Bora falar de fone de ouvido custo-benefício? No vídeo de hoje, o GT1XR, mais um modelo da Hi-Lo aparecendo por aqui. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para poder fazer o meu review do Hi-Lo GT1XR. É um modelo atualizado de um fone de ouvido que eu já falei aqui no canal e por conta disso hoje vai ser bem rápido. Antes de qualquer coisa, é claro, desce o player aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, porque além de fone de ouvido, eu faço vídeo de um monte de coisa de tecnologia. Então, vamos lá falar do GT1XR e por que eu estou fazendo esse vídeo, afinal de contas? Muita gente pediu esse modelo em específico, porque esse aqui é uma atualização do Hi-Lo GT1, um fone de ouvido que eu já fiz review aqui, já mostrei aqui no canal e ele é um ótimo fone de ouvido custo-benefício para bater de frente com o Redmi AirDots. Se você está aí em dúvida entre Redmi AirDots e Hi-Lo GT1, qualquer um dos dois vai ser muito bom, mas eu gosto mais do GT1 porque ele tem um pouco mais de bateria, a qualidade sonora é praticamente a mesma, mas em contrapartida ele tem sensores de toque nos padzinhos do fone de ouvido, enquanto o Redmi AirDots são botões que vocês já sabem e eu prefiro muito mais. Aqui no GT1XR, a pequena atualização já fez muita diferença se a gente comparar com estabilidade de conexão e algumas funções extras que esse fone ganha. Eu falei que eu vou ser rápido nesse review porque em termos de qualidade sonora não é nada diferente do GT1, ou seja, você tem um fone de ouvido que vai atender aí para as pessoas que querem só curtir uma música de boas, um podcast, um vídeo, mas que não tem aquele primor de, sei lá, reverberar um grave um pouco mais marcado, um agudo mais cristalino, nada disso. Ele não tem essas características justamente por ser um fone de ouvido mais barato, um fone de ouvido custo-benefício. Entretanto, você consegue sim ouvir música numa boa, você consegue ter um isolamento legal porque ele faz isso de forma passiva com as borrachinhas que vão no canal auditivo, no seu canal auditivo. Então, assim, é um fone legal, mas não espere muito em termos de qualidade sonora. O que o GT1XR atualizou em relação ao GT1 antigo é que aqui a gente tem agora um chip da Qualcomm, o QCC3020, que é um chip que eu já falei várias vezes aqui no canal, tem vários modelos onde esse chip está, né, nesses modelos. Então, assim, eles tiveram essa sacada para poder melhorar a estabilidade de conexão porque, mesmo sendo o Bluetooth 5.0 igual à versão anterior, você consegue, por exemplo, ir mais longe ou, sei lá, ter uma qualidade superior na transmissão de dados entre o fone de ouvido e o seu smartphone e também em relação à latência, ou seja, o atraso quando você está escutando o áudio e vendo ali um vídeo, por exemplo. Esse modelo é melhorado nessa relação, nesse tipo de coisa. O chip QCC3020 é muito bacana, ele tem um gerenciamento de energia bem legal também e é por conta disso que ele acaba tendo mais bateria do que o modelo anterior. Aqui são 5 horas de reprodução contínua, mas, como eu falei, o grande diferencial desse modelo em relação ao anterior fica por conta desse chip. Aqui a Hi-Lo também incluiu aquele lance de você usar ou o lado direito ou o lado esquerdo de forma independente. Você pode tirar qualquer um da caixinha que ele vai conectar com o seu smartphone e aí vai reproduzir numa boa. O modo jogo também está presente aqui, ou seja, é aquele modo que ele reduz a latência do jogo, mas eu já adianto que não é perfeito. Nenhum fone de ouvido que eu testei até hoje, Bluetooth, é perfeito nesse caso, tá? Se você quer ter um atraso zero, vai de fone de ouvido cabeado, que é muito mais seguro. Eu falo muito disso porque, por exemplo, em jogos como, sei lá, PUBG ou COD Mobile, na hora que você dá o tiro, ele demora um pouco para poder reproduzir no fone, sabe? Com o modo jogo, você tem um atraso menor, mas ainda assim tem um atraso. Eu não gosto de jogar com o fone de ouvido Bluetooth. Eu acho que mais me atrapalha do que me ajuda. Mas se você quiser, sei lá, ter essa experiência aí de um fone Bluetooth com o modo de latência reduzido, o GT1XR já tem esse modo. Isso é bem bacana. Como eu falei, é um modelo atualizado em relação ao GT1. É um modelo mais interessante por conta da estabilidade de conexão, da melhora nessa estabilidade, na melhora desse chip, mas ele não é o fone de ouvido perfeito. Ele não tem a melhor sonoridade, por exemplo. Ele não tem nem o melhor microfone. Sei lá, se você vai usar um fone de ouvido desse para fazer chamada, você consegue resultados melhores nessa mesma faixa de preço, sabe? Você também consegue uma bateria melhor. Aqui são 5 horas de reprodução contínua e a bateria, né? Essa casezinha aqui, te dá mais duas cargas e meia, mais ou menos. Eles falam três cargas, mas eu não consegui três cargas completas não, tá? Enfim, você tem essas melhoras por conta dessa atualização, o que é bem bacana, mas ainda não tem USB do tipo C na caixinha para poder carregar, que é o caso do Tron Smart Onyx Neo. Você acaba abrindo mão de algumas coisas, de algumas facilidades, por conta do preço. Esse fone de ouvido é para bater de frente com o Redmi AirDots, é para bater de frente com aqueles fones mais baratinhos, e eu recomendo se você não quer gastar muito. Mas se você está atrás de mais qualidade sonora, mais funções atreladas ao seu fone de ouvido, aí vale a pena você juntar um pouco mais de grana e comprar modelos um pouco melhores. Bom, esse aqui é o meu review rapidinho do GT1XR. Eu falei que ia ser um vídeo rápido, porque não tem tanta coisa assim para falar de um fone de ouvido que substitui e atualiza um pouquinho de coisa da versão anterior, mas é um fone de ouvido que eu gosto. Na casa de preço que ele está, inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir direto aí para a loja que ajuda o canal a trazer conteúdos para vocês. Está no preço bem concorrente, bem páreo aí com o Redmi AirDots, e dependendo de promoção, de cupom, vai ter tudo aqui, que aí você consegue ter mais um descontinho ainda. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço para vocês, deixem um like, se inscrevam no canal, aquela coisa toda. E até mais. Tchau, tchau.